Fala galera, tudo certinho, trazendo mais um vídeo para o canal como vocês podem ver pelo Tito Pela Thumb. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como você conseguir ver o quanto que o seu CS2 está pegando de FPS nesse beta, nesse beta fechado aqui, para você dar uma praticada. É diferente do CSGO, que é o Net Underline Graph 1, você consegue ver, colocando no console, você consegue ver o quanto de FPS está pegando, de loss. Aqui não funciona esse comando e eu vou mostrar para vocês aqui, porque muita gente está ansioso nesse CS2, nesse beta fechado, o quanto está pegando de FPS, se eu vou conseguir jogar. Então eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Primeira coisa é vocês ativarem o console, para quem não sabe, para quem não sabe, você tem que ativar, você tem que ativar, cadê? Aqui ó, você vai na engrenagenzinha, você vai em jogo, e aí você vai aqui, ativar o console do desenvolvedor, tá bom? Então, você bota assim, se está dando erro para muita gente aqui, que a aspas aqui em cima do tab não está funcionando. Então você vai ter que ir lá, nas configurações aqui de teclado, né, naquelas configurações que você bota o R para recarregar, o T para falar, né, Você vai ter que ir lá, botar aspas, tirar e colocar, é tipo um bugzinho do beta aqui, que você corrige, tá bom? E aí, você abre o console e você vai botar esse comando aqui ó, que foi até, vou dar uma moral aqui para quem falou, Foi o Juliano Domingues, que entrou na minha live aqui e fortaleceu, que é o CL underline show FPS espaço 1 É isso? Ou não? Ah, devia estar com aspas ali, CL underline show FPS espaço 1 Aí, ó, aqui ó, no canto superior esquerdo, em vermelhinho, vai aparecer quanto está pegando de FPS, tá bom, galera? Lembrando, galera, que muita gente aí está questionando muita coisa, lembrando que isso aqui é um beta, é um beta, tem muita coisa para ser melhorado, Eu no CSGO estava pegando, eu pego, sei lá, 300 de FPS, aqui eu estou pegando 100 e pouco, né, caiu pela metade, Não mexi, não mexi muito aqui nas configurações de vídeo, porque tem coisas novas aqui, não procurei mexer E coisas que eu mexi, o jogo ficou bem feio, então eu preferi deixar tudo no alto, tá? Eu acho que tá Vamos dar uma olhadinha aqui, se você quiser continuar nessa parte do vídeo aqui, já ensinei para vocês como colocar o FPS Você vai vir em vídeo, você vai vir em avançado, e aqui ó, você pode mudar, aqui está tudo alto, né? Antes de serrilhado eu botei 2, estava no 4, eu botei embaixo aqui, o jogo ficou muito feio, muito ruim de jogar, é pixelado que fala, né? Então eu preferi deixar tudo no alto, porque está no beta ainda, não é a versão final, mas você já consegue ter uma olhada, dar uma olhada aqui Como é que seu jogo está desempenhando E com o Smoke, muita gente perto, o meu FPS caiu muito, chegou a travar Eu estava streamando também, mas oscilando muito Mas é isso aí, vamos manter a calma É um pontapé inicial aí para o novo game aí, né? Expectativas altas da galera Mas é isso, eu te ajudei até aqui Se puder deixar um like, se inscrever no canal, é muito importante Na descrição tem alguns links aí para que você goste de site de skin, para tentar ganhar centavos de dólares Tem 3 sites confiáveis aqui, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, um abraço e tchau!